MÚSICA Somos uma nova geração de adoradores, sacerdócio real Uma geração pra impactar esta nação com a verdade Vivemos só por Ti, morremos só por Ti Somos Teu Senhor, sim Teu Senhor Vivemos só por Ti, morremos só por Ti Eu sou Teu Senhor, sim Teu Senhor Somos uma geração que busca a Tua paz Vencemos pra Te adorar Uma nova geração, santa por lei Vem das trevas para a luz Vivemos só por Ti, morremos só por Ti Somos Teu Senhor, sim Teu Senhor Vivemos só por Ti, morremos só por Ti Somos Teu Senhor, sim Teu Senhor Vivemos só por Ti, morremos só por Ti Eu sou Teu Senhor, sim Teu Senhor Vivemos só por Ti, morremos só por Ti Somos Teu Senhor, sim Teu Senhor Somos Teu Senhor, sim Teu Senhor Vivemos só por Ti, morremos só por Ti Somos Teu Senhor, sim Teu Senhor Vivemos só por Ti, morremos só por Ti Somos Teu Senhor, sim Teu Senhor Somos Teu Senhor, sim Teu Senhor, sim Teu Senhor